Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos, vamos chegando. Hoje nós teremos a presença, a participação da Luana Alves. Jesueli chegou. Muito obrigado, Gê, minha querida amiga, de longa data. Mostra que estou ficando velho, né, Gê, falando de longa data. O Alexandre, o Rodrigo Padovan. Esse sobrenome, se eu não me engano, acho que é alguém que estudou comigo lá na Unesp. Não sei se é isso mesmo. Se foi isso mesmo, Padovan, a resposta aí. Então, no mesmo procedimento de ontem, gente, como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa que eu tenho baixa visão. Então, eu vou ficar lendo os comentários por aqui, tá? Pelo celular. Então, não se assuste se eu ficar olhando pra baixo, tá? Não é uma questão de má educação, não. Só que pra ler pelo celular fica mais fácil. Baixei aqui, a Luana já chegou. Vou chamá-la aqui. Olá, Luana, tudo bem? Tudo bom, Caio. Como é que você tá? Tô ótimo. E você? Bem também, na correria da campanha. Imagino. Gente, eu combinei com a Luana e com o pessoal da assessoria, que a Luana, ela tem uma segunda live depois dessa aqui. Ela vai estar lá na Mônica Freixas. Então, assim, até pela saúde, pelo autocuidado, a gente não vai se estender. É o limite. A gente vai terminar um pouquinho antes pra ela poder respirar, tomar uma água, né? Isso é bom, né, Luana? Às vezes é bom. Nem sempre a gente consegue. Então, gente, a Luana, eu já agradeço por você ter aceito essa nossa conversa, né? Eu, quando eu fiz o convite, falei, será que ela vai aceitar? Será que vão aceitar? E foi super rápido, assim, agradeço de coração mesmo, porque esse é um espaço que a gente tá construindo nas redes sociais, tentar trazer pras pessoas um diálogo, né, sobre essas temáticas que são bastante importantes, ainda mais no contexto atual da necessidade de candidaturas negras de conseguir vencer o pleito pra vereadores, né? Então, eu agradeço mesmo de coração. Eu que agradeço o convite. Desculpa. Pra começar, gente, eu vou começar apresentando a Luana, e eu vou usar aqui o... do próprio site dela, que se chama luanapessoal.com.br, onde vocês também depois podem acessar, ter mais conhecimento sobre as portas da Luana, porque eu adorei o modo como ela se apresenta e eu vou ler pra vocês, tá? Luana Alves é uma feminista negra e trabalhadora da saúde. Ao lado de Sâmia Bonfim e Mônica Seixas, constrói o PSOL, o partido que é uma pedra no sapato de Jair Bolsonaro. Psicóloga formada pela USP, é especializada em saúde coletiva e atenção primária, tendo atuado em UBSs da Zona Oeste de São Paulo. Na universidade, Luana foi uma lutadora pela implementação de cotas raciais e sociais na USP. Foi lá também que conheceu a Rede Emancipa, um movimento social de cursinhos populares que proporciona o acesso de milhares de estudantes de escola pública à universidade. Nessas eleições, aceitou o desafio de ser uma porta-voz da luta antirracista, antifascista, das mulheres, da periferia, das LGBTQIA+, e ocupar a Câmara de Vereadora de São Paulo. Então, aqui, essa é a própria Luana se apresentando. Mas vou deixar você também falar, tá, Luana? Tá bom. Caiu a internet? Não, né? Deu uma falhadinha pra mim, mas eu tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Ah, eu tô ouvindo. Maravilha. Luana, você quer se apresentar mais? Teve algo nessa apresentação que poderia ter... Olha, Caiu, a nossa vida é sempre muito complexa, né? E a gente vai tendo uma trajetória com outras coletividades, com outras pessoas. Esse é um resumo do que é a trajetória. Que eu acho importante destacar que não é uma trajetória só minha, que eu não trilhei sozinha. A Rede Emancipa, por exemplo, é uma rede que existe há 13 anos. Que eu tô há alguns anos nesse movimento, tenho orgulho de representar esse movimento na candidatura, mas é uma coletividade de pessoas que veio antes de mim. Assim como o próprio SUS, né? Que a gente sabe que nessa candidatura é uma trabalhadora da saúde, mas tem muita gente que é da rede, que atende, que é da saúde pública, que tá na candidatura. Então, é uma expressão de diversos grupos. É importante colocar isso. Então, claro que diz sobre a minha trajetória, sobre os passos que eu dei, mas sobretudo os passos que eu fui dando junto com outras pessoas, né? Eu acho que é importante colocar isso também nas apresentações individuais, assim. Exatamente. E nós vamos falar também dessa construção coletiva, né? Dessa luta com relação às cotas na USP, né? Luana, eu aqui nas lives, eu tô assim, no início de cada live, eu faço uma leitura de um escritor negro, de um teórico negro. Então, assim, pra gente iniciar a nossa conversa, eu trouxe o Silvio e a Meida, porque nós vamos falar de cotas, que cotas é acesso à universidade, acessar a universidade significa que existem umas regras pra acessar, a instituição estabelece essas regras, e no livro Racismo Estrutural, o Silvio e a Meida vai dizer um pouco sobre o que é o racismo institucional. Então, eu vou ler esse trechinho, e a gente começa a partir daí, pode ser? Beleza. Eu li um texto bem curtinho, que é assim. O racismo não se resume a comportamentos individuais, mas é tratado como resultado do funcionamento das instituições que passam a atuar em uma dinâmica que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios com base na raça. Eu trouxe esse trechinho do Silvio e a Meida, pra vocês, quem não conhece o livro, é bem legal esse livro, porque essa questão das cotas, essa questão do privilégio, mesmo que indiretamente, é algo fundamental. E quando eu chamei a Luana pra conversar, ela já colocou o tema. Vamos falar por que a USP foi a última universidade a aderir ao programa de cotas raciais no Brasil, né? Sim. Sim, vamos falar um pouco sobre isso, né, Caio? Eu acho que a ideia é essa. Olha, eu entrei na USP, Caio, era 2012. Eu entrei num ano em que, na psicologia, eram 70 vagas, só três pessoas negras entraram. Duas brasileiras e uma angolana. No ano seguinte, os meus calouros de 2013, não tinha do que eu me lembro nenhuma pessoa negra, de 70. Essa era a composição racial da USP. E não se via como uma questão, não se via como um problema. Se via como um fato natural. E é quando o Silvio fala do racismo institucional, e depois ele vai avançar mais pro estrutural, ele vai falar exatamente sobre a naturalização desse cenário. A naturalização dessa desigualdade que é extremamente violenta. E quando eu entrei naquela universidade, o que eu percebi é que essa desigualdade era reproduzida, era naturalizada pelo próprio corpo diretor da universidade. Então, a reitoria, os professores, as congregações, naturalizavam completamente. Parecia que viviam no mundo à parte. Assim, parecia que viviam num castelo, de costas pra cidades, de costas pra periferia, que produzia a ciência nacional, mas que não estava olhando muito pro grosso da população. E aí o que acontece, é que eu acho que existe um jogo de forças sobre o que é a universidade. Porque a universidade é poder. Conhecimento é poder. Pesquisa é poder. Ciência é poder. Então, o espaço universitário também é democracia. Então, é tudo muito complexo. É tudo muito contraditório em si mesmo também. Porque ao mesmo tempo que a universidade exclui, a universidade também é um espaço democrático internamente. Então, o que eu considero, Caio, é que a Universidade de São Paulo, historicamente, sempre foi dirigida, ou parcialmente dirigida, por forças conservadoras. Eu digo isso não porque eu ouvi falar, eu digo isso porque eu ouvi. Porque eu ouvi o que é as reitorias sendo constantemente escolhidas pelo PSDB. O que são os presidentes de institutos, de faculdades, sendo também alinhados com o tucanato, alinhados com uma visão mais conservadora. Então, a USP, e a própria história da universidade é isso. Acho que não sei se todo mundo aqui sabe, mas a USP veio no contexto pós-32. Pós, enfim, revolução constitucionalista. Que foi uma guerra... Sim, é importante todo mundo saber. Exatamente. Exatamente. A USP foi criada como uma resposta política à derrota que São Paulo sofreu. A derrota que São Paulo sofreu perante o Brasil. Claro que isso é um resumão da história, tem muito mais coisa. Mas, resumindo, São Paulo perdeu em 32, e a USP foi criada, e o lema da USP é Ciente a Vinces. Isso tem a ver com a origem da universidade, que é vencerás pela ciência. Na verdade, não é que o Brasil vai vencer pela ciência, é que São Paulo vai vencer pela ciência. A ideia era ter um centro de formação de ensino superior para você formar quadros, formar pessoas que fossem dirigir o país. Não só dirigir São Paulo. E essa era um tipo de guerra. O Ciente a Vinces é algo do tipo perdemos na guerra, mas vamos ganhar formando quadros que vão dirigir o Brasil. A gente entendeu? Essa era a lógica, é isso que todos os relatos colocam. E é uma universidade que sempre serviu para esse elitismo, serviu para formar uma elite que era para ser elite política, econômica, para manter a desigualdade social e racial brasileira, para manter os privilégios como estavam. Também a universidade, não sei se todo mundo já entrou no campus do Butantan, é muito interessante ver isso, tem ali uma estátua gigantesca no P1, Portão 1, do Armando Salles de Oliveira. De um lado tem um pet cana, do outro lado tem um pet café. Que, teoricamente, é uma homenagem às duas grandes culturas agrícolas que são a riqueza de São Paulo, que é o café e a cana. Mas, se você for perceber, são também as duas culturas agrícolas que são símbolo da escravidão, que são símbolo do trabalho. Escravatura também é muito simbólico. Também é muito simbólico para o prédio da FUVEST ficar na porta do Portão 1, uma parte para dentro, uma parte para fora. Então, é uma série de configurações institucionais que vão nos mostrando o que é aquele espaço. E que a gente vai percebendo depois que a gente tem o tempo de estar naquele lugar. A próprio lugar do reitor. Eu sempre achei bizarro. Eu fui... Esse aspecto, digamos, quase que aristocrático da universidade sempre me impressionou muito. Porque, para mim, é um centro de ciência, de formação de pessoas, de extensão, de comunidade. Mas tem, às vezes, uns ritos aristocráticos, ilustríssimo reitor, umas togas, uns negócios esquisitíssimos para mim. Assim, que eu sempre achei bizarro. Porque é quase um místico da aristocracia. Sabe? Então, esse tipo de visão diz muito sobre quem dirige aquele espaço. E diz muito do porquê a USP foi a última. Do porquê a USP resistiu muito. Inclusive, na época que o MEC era dirigido por pessoas mais progressistas, na época, enfim, do Ministério que o MEC era mais progressista. A USP também sempre resistiu às recomendações do MEC. Sempre se achou superior ao Ministério da Educação. Isso é uma coisa que eu via o reitor falando porque eu fui do Conselho Universitário. Eu fui membro eleita pelos meus alunos, pelos meus colegas alunos do Conselho Universitário. Então, eles não podiam me barrar porque eu fui eleita. Mas, o que aconteceu é que eu via toda aquela palhaçada, assim. Todo aquele tipo, não palhaçada, acho que essa é uma palavra forte, mas eu via aquela resistência ao que era uma força mais popular, ao que era uma força mais democrática naquele espaço. A ideia era manter engabinetado, manter enclausurado. Foi uma batalha para a gente, inclusive, convencer os mais progressistas lá dentro que, enfim, cotas eram necessárias. Mas convencemos, conseguimos. e a gente conseguiu essas cotas em 2018, né? Mas ainda o movimento continua porque tem as pós-graduação e eu faço parte, vou até deixar aqui um falar, contar um pouquinho da minha trajetória nesse sentido, da Comissão ProCotas no meu programa, que é o programa Entre Unidades Ensino de Ciências, que é um programa de pesquisa educacional, que, já que a ciência é a palavra da moda, mas não só da moda, é extremamente essencial por uma questão, estamos vivendo a pandemia, uma questão que a ciência está aí sendo algo importantíssimo e o discurso é sempre assim, né, Lu? Vou chamar de Lu, tá? Desculpa. Vou chamar de Lu. Vou chamar. Olha, as cotas raciais, mas eu acho que tem que ser social, porque o maior problema é social. E aí eu estava lendo uma reportagem da USP que, inclusive, chegou a mostrar o quanto que crescia o número de pessoas matriculadas em escola pública, mas o número de pessoas negras e pardas que eram matriculadas ainda era baixo. Então, assim, mesmo quando você adota um sistema de cotas sociais, é preciso que você garanta as cotas raciais para que você consiga, de fato, promover essa mudança da estrutura social, né? Faz sentido o que eu estou falando? Faz todo sentido. Eu acho que qualquer pessoa, Caio, que já pisou numa escola pública de bairro, que já passou um dia, sabe muito bem que a questão não é só social. Que a questão é social, enfim, estruturalmente, é o capitalismo, é exclusão de classe, mas tem também o fator racial, né? Inclusive dentro de periferias, dentro de comunidades. Eu estou cansada, vi muito, aluno, aluna de periferia, os mais escuros eram os mais excluídos. Os mais vistos como quem não ia ter futuro, os mais vistos como quem ia ficar atrás de um balcão ou quem ia parar numa penitenciária. isso é um tipo de cultura racista, da subjetividade racista brasileira que você não resolve só com políticas universalistas. Isso tem que ter política específica. Então, mesmo pessoas brancas e negras de uma mesma classe social, a pobre, por exemplo, sofrem contingências diferentes. Isso não precisa ser gênio para saber, é só ter um mínimo de sensibilidade. A gente sabe que não é só uma questão de classe, ainda que a classe, o capitalismo funde o que é a desigualdade social e racial brasileira. Mas, assim, a gente sabe muito bem que o universal não dá conta. Não dá de jeito nenhum. Qualquer pessoa que já foi escola pública sabe disso. E aí, pensando também essa totalidade na Rede Emancipa, porque a educação popular, eu também já fui professor de Educafro e tal, a gente entende que é preciso também a gente estar participando ali, potencializando por meio desses cursinhos a possibilidade desses novos alunos acessem a universidade. Caiu, gente? Eu estou ouvindo você. Voltou, né? Voltou. Então, assim, eu queria saber, contar um pouquinho como é que foi essa trajetória na Rede Emancipa, como é que você vê esses projetos de educação popular e, aproveitando que você é uma candidata vereadora, quais são os seus projetos, como é que você está articulando essa sua vivência, esse seu estudo, o seu trabalho e a sua militância? Maravilha. Olha, Caio, a Rede Emancipa existe há 13 anos aqui em São Paulo, é muito tempo. Eu conheci a Rede Emancipa em 2014, num contexto muito especial que foi o seguinte, eu gosto de contar essa história porque pra mim ela é parte da minha vida importante, assim. Eu era do movimento estudantil já na universidade, eu entrei em 2012, 2014 já estava lá no DCE, nos rolês todos que a gente faz, na luta. E uma amiga minha, que era minha colega de DCE, a Nayara, ela também era da Rede Emancipa, era professora voluntária, colava junto, estava entrando na coordenação da rede, e todo ano a Rede Emancipa faz o dia na USP, que é o dia que pega todos os alunos de São Paulo e da região metropolitana pra passar um dia no campus do Butantã, um sábado. Então pega os alunos, pega o ônibus e vai conhecer a USP, conhecer o que é o CRUSP, o que é o prédio da FUVEST, o que é o prédio da Reitoria, o que é cada faculdade, porque falar pros alunos que são da periferia às vezes é muito abstrato, não é um lugar que você chega, não é um ambiente normal como é pra quem é um filho da classe média, entendeu? Essa coisa de ter moradia estudantil, de saber que existe possibilidade de permanência, que é uma grande preocupação que eles têm. Então esse dia na USP foi o dia que eu conheci a Rede. 2014, a Nayara falou, a gente vai ter nesse sábado dia na USP, com os alunos, você não quer ir lá pra ajudar? pra fazer uma fala e tal do DCE, aí eu fui, enfim, me conhecia, e pela primeira vez eu vi na USP mais de mil pretinhos e pretinhas, ou meninos e meninas de periferia, entrando naquela universidade. Assim, mais de mil entrando, cantando, sorrindo, colocando como deles, perguntando, curiosos, vendo aquele espaço como deles, vendo aquele espaço como espaço que é meu, que eu construo, que os meus ancestrais construíram, e que eu posso me apropriar. Então, isso foi algo que me marcou, e eu conheci nesse dia, mas aí eu fui, aos poucos, eu não conseguia entrar de cara. Em 2016, 2017, que eu já estava mais próxima da época de me formar e tal, eu comecei a ser mais ativa. Fui, me mudei pro Grajaú, zona sul de São Paulo, lá eu conheci uma das unidades do Emancipa, que é uma das maiores, a unidade do cursinho Vladimir Herzog, e eu comecei a ir aos sábados, eu colava nos círculos, porque além do currículo normal, biologia, matemática, português, essas coisas, tem um círculo de cultura, que é um espaço de discussão temática. Às vezes a gente discute cotas, discute racismo, discute, sei lá, terra no Brasil, assuntos variados, que a gente discute em formato de círculo. E eu comecei a ir nos círculos, participar, falei da luta por cotas, foi muito importante, porque na época eles não sabiam, uma parte sabia, mas uma parte não sabia. E aí foi muito importante, eu fui me aproximando e fui entrando e me vi entrando, assim. E pra mim foi muito importante, porque é um espaço que eu contribuí, inclusive como estudante de psicologia e psicóloga, né, pensando o projeto de saúde mental, com os alunos e mais de um cursinho. No começo desse ano eu ajudei a fundar um cursinho na minha região do Tantã, a gente fundou onde a gente, Jaqueline, não sei se todo mundo conhece, quilômetro 18 da Raposo Tavares, ali perto de Osasco. Ajudei a fundar esse cursinho, tenho muito orgulho disso. Então foi assim que eu fui me entrando na Rede Emancipa, né? E pra gente é importante estar na Câmara Municipal, porque a gente se vê como um movimento político. Pra gente não é só um trabalho assistencial, não é só oferecer um cursinho gratuito. É a gente fazer um movimento com aqueles jovens, aquelas jovens principalmente, que a maioria é mulheres, né, pra gente mudar a estrutura de poder, mudar a estrutura de conhecimento. Então pra gente é um movimento político, não é só um movimento assistencial. Por isso, a política institucional pra gente não é estranha, não é alienígena. Porque a gente sabe o que é sobre a vida dos nossos, né? A gente sempre teve parceiras, parceiros que estão ligados ao nosso programa, então Samia Bonfim, Mônica Seixas, e aí Karina, Osasco. Candidato em Osasco, hein, gente? Enfim, né, a gente já faz uma propaganda do partido. Então a Rede Emancipa é isso, sempre foi uma, enfim, um movimento político, né? Então é isso, a gente sempre apoiou as pessoas mais ligadas ao que a gente pensa, a educação popular, ao poder pra periferia, mas nesse ano, que é pra vereador, e que é o Bolsonaro no poder, isso não é pouca coisa pra gente, pra gente isso é significativo, porque são os nossos que estão na linha de ataque, a gente entendeu que era preciso uma candidatura nossa. uma candidatura da rede, uma candidatura de alguém que veio dos cursinhos, não necessariamente aluno, mas que foi professor e que tá em coordenação, ou que ajudou de alguma forma internamente na rede, né? E era necessário ser uma mulher negra que nos representasse, que é o que a gente é na maioria do movimento. A gente é majoritariamente formado por mulheres negras, porque primeiro é por negros e negras e segundo é por mulheres, que é a maioria dos alunos, né? São alunas, na verdade. Então, a gente, Jaqueline, olha lá, Bárbara, fica no Clarice, Bárbara, nosso cursinho, esse ano não deu pra abrir, pandemia, mas ano que vem, provavelmente, a gente vai pro Viana. Mas, enfim, vou parar de comentar os comentários. E foi assim que a gente foi achando, né? Enfim, fomos construindo e essa candidatura pra gente é sobre a gente estar nesse espaço de poder pra mudá-lo. Assim como na universidade, a gente não quer entrar pra manter as coisas como estão, na Câmara, a gente também não quer entrar pra manter como está. A gente quer entrar pra mudar aquela estrutura daquele espaço, aquela forma de fazer poder, aquela forma de fazer política, né? Então, pra gente, isso é bastante importante. Falei muito, né? Não, a gente tá aqui pra te ouvir. Ninguém quer que eu fale, não, mano. Quer que você fale. E eu não vou dar palco pra uma candidata aí que ela falou que ia pro médico em várias escolas, né? Usar dinheiro pra isso. E você é psicóloga, né? Eu sou professor, você também. E a gente sabe o quanto que é importante, né? Psicólogos nas escolas. Aí você pega, assim, uma pessoa que não tem esse chão, esse trabalho de base, de movimento, e faz, assim, propostas que são totalmente do além, né? O que é médico na escola, mas quem, tipo, sabe assim? Tem médico nem na UBS. Pois é, pois é. Estamos numa luta, tanto os professores quanto os psicólogos, pra que esse atendimento psicológico pudesse ser feito nas redes de ensino. E as pessoas vêm com uma proposta, assim, solta, né? Por isso que, quando eu chamei você pra poder estar aqui nessa live, justamente porque, embora a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente se conhece no sentido de sei quem é, já vi, tem amigos que te conhecem, né? E aí, inclusive, como a Luana tá falando sobre a Rede Emancipa, gente, quem aqui nunca ouviu falar sobre a Rede Emancipa tem um canal no YouTube que também tem a Universidade Emancipa, eles estão com um trabalho super potente lá, já fiz dois cursos com eles. Então, uma que era o Democracia É, né? Que tinha vários temas, né? Por aula. Teve também sobre a questão da, desculpa, da pandemia, né? Que foi, pelo menos, foi o primeiro que eu fiz. O Pandemia Periferia. E eu vou retomar uma coisa aqui, porque se eu não falar, eu vou depois ficar, nossa, por que que eu não falei isso? Porque, assim, eu confesso pra você que eu tô na USP desde 2012, mas eu me formei na Unesp, passei pelo Unicamp, assim, já tô nesse rolê aí, venho de periferia, então, pra mim, eu entendo como é super importante entrar nas universidades, conhecê-las, né? Mas, assim, eu nunca parei pra ver aquela estátua que tem na frente do P1. E aí, você comentou que tem a plantação de café e a plantação de cana, né? E aí, a gente que estuda sobre cotas, a gente estuda no sentido de temos que estudar pra poder argumentar, pra poder fazer o enfrentamento nas comissões que a gente tem que fazer, me veio à mente as cotas que já esteve pra fazendeiros no Brasil, né? Que durante 18 anos, no regime militar, os fazendeiros tinham direito a 50% de vagas nas escolas agrícolas e também nas universidades por serem fazendeiros. Então, é aquela ideia, né? Quando as cotas é pra privilegiar o grupo, é... pra privilegiar a elite, vamos fazer. Quando não é, eles acabam destruindo. Se sendo contra, né? E eu vejo um pouco isso também, pensando na universidade, o quanto que a gente poderia fazer esse debate também, que à medida que mais pessoas negras estão acessando a universidade, a gente começa a ter uma redução de investimentos em termos de moradia, de bandejão. E eu penso um pouco nisso também, né? Quando pessoas brancas privilegiadas acessavam, tinha-se tudo isso, tinha dinheiro pra tudo isso. A partir do momento que as pessoas feitas começam a acessar, eles começam a cortar e dizer que não tem dinheiro, né? Exato. Eu falo muito também, né, Luana? Pode falar. Luana, você, como psicóloga, eu vejo nas suas campanhas sempre de máscara, pautou na questão também da saúde. Como é que está, assim, a sua organização em termos de campanha pra saúde? Você quer falar um pouco sobre isso? Fica à vontade, assim, eu estou até nervoso, assim. Não, fica tranquilo. Está muito gostoso o papo, está fluindo. Eu queria só comentar sobre o que você falou, sobre essa candidata que falou de médico nas escolas, só pra todo mundo saber, tá, gente? Que às vezes vem proposta do além e não se sabe que outra política pública que já existe que tenha a ver com isso. Existe, dentro da atenção básica do SUS, que é o postinho, que é a CS, saúde da família, existe o programa saúde na escola. O PSE, que é o programa saúde na escola, ele é uma articulação entre a UBS de tal território, de certo território, com as unidades escolares de certo território. Então, já existe esse programa há muito tempo. Não é que tem médico na escola, ou tem psicólogo na escola, existe um programa de saúde na escola em que os profissionais da UBS vão pra escola fazer um tipo de acompanhamento. E não é uma colocar um profissional médico na escola. É você ter uma articulação entre os equipamentos públicos. Isso é muito importante. Historicamente, o PSE acabou sendo reduzido a profissionais da odontologia. Então, sabe aquela coisa de dentista na escola ensinar escovar? Isso é o PSE, o programa saúde na escola. O programa saúde na escola hoje tá meio que só isso em vários espaços. Mas, ele é feito, ele é configurado pra ser multiprofissional. Então, pra ter vários profissionais, tem médico, mas tem enfermeiro, tem dentista, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, que a depender da necessidade daquela escola consegue ir pra aquele espaço. E existe uma autonomia de quem tá nos equipamentos públicos de pensar essas necessidades. Então, não é só a gente jogar a política de cima pra baixo. Os profissionais, a diretoria da escola, a gerência da UBS, a população, tem capacidade de pensar o formato dessa política. existe uma linha geral que você tem que seguir, mas tem também a capacidade de ver qual é a necessidade daquele território. Porque existe uma grande variedade de necessidades de saúde, necessidade epidemiológica, que se não tiver a autonomia daquele espaço, vai ficar tudo um pouco esquisito, tudo coisas que não fazem sentido, entendeu? Como esse tipo de propósito. Então, respeitar essa autonomia de reconhecimento do perfil epidemiológico de cada território é muito importante. E é uma coisa que a gente tem falado muito na campanha. Você comentou, eu sou da saúde, eu sou psicóloga, fui trabalhar em posto como residente assim que eu me formei, o que para mim é importante, porque o SUS, para mim também pode ser uma forma de militância, não que deva ser, a gente é trabalhador, trabalhadora, mas é um sistema universalista, com uma ética do coletivo, então é um tipo de sistema que funciona com uma ética de que a vida de todo mundo importa. Então, só por isso, já é um tensionamento com a estrutura racial brasileira, que diz que as vidas negras valem menos. Então, só da gente ter um sistema de saúde que vai colocar que todo mundo consegue ter acesso, podendo pagar ou não, já é um tensionamento com essa estrutura. E aí, nessa campanha, Caio, está vindo ex-colegas, colegas minhas, gente que eu não conheci, mas que conhece, gente que trabalhou comigo, né? Oi, Pedro! Pedro aqui, companheiro da região que eu, ali do Butantan. Então, é um conjunto de pessoas da área da saúde que estão vindo na campanha porque estão também bastante exaustos politicamente, né, Caio? Porque, assim, a gente é colocado como herói, palmas, homenagens do trabalhador da saúde, parabéns, mas ninguém quer falar das nossas melhorias de condição de trabalho. Ninguém quer falar de mais concurso público para ter profissional de saúde em São Paulo, que é uma coisa que hoje não tem mais há muito tempo, foi entregue na mão de OS. Então, a gente tem... Exatamente, depois eu te conto nas OS, que é todo um tema à parte. Mas, é importante colocar que nessa campanha tem vindo muito profissional de saúde que está completamente insatisfeito e nem todo mundo pode botar cara porque OS vê, OS não dá estabilidade, então tem colegas meus, minhas, que não podem falar que me apoiam, né, porque eu sou essa pessoa candidata que fala das OS, enfim, mas que estão junto, que estão vindo e que sabem que precisa mudar radicalmente a estrutura de atendimento em saúde, né, porque apesar do SUS, se a revolução que é, as forças conservadoras também atuam, né, as forças liberais, neoliberais, também atuam, né, então a gente seguir nessa luta é super importante, tem muita coisa para ser feita, assim, que não é feita porque existem interesses contrários, então a gente ter essa noção é muito, muito importante, assim. Sim, vou ler só um comentário aqui, pessoas, quem está acompanhando quiser também participar, né, tem a Janaína, Pradão, disse que a sobrinha dela faz fundamental na US. Ela me contou que tem um horário, que se não me engano, se chama momento de fala, algo assim, achei o máximo. Ela tem acesso a assuntos que não tivemos. Isso que, esse comentário, eu selecionei ele porque gera um pouco isso que você está falando, do sentido de ouvir a base, educar as pessoas para que se tenha poder de fala, que se comunique, que se expresse, que pense, né, e se não, a gente pega uma candidata aí que traz coisas soltas, né, e começa a propor. Eu agradeço que você me ensinou bastante porque eu não conhecia sobre esse PSE, Programa de Saúde na Escola. Eu fico muito ali na Química, no currículo e tem coisas muito importantes que a gente precisa também conhecer. Luana, você quer falar um pouco mais sobre como é que está a questão da sua campanha, como é que está o andamento, o que você espera aí para esse fim, né, que está chegando eleições, gente? Sim, está chegando, estamos na reta final. Eu sinto que a gente está indo bem, Caio, a gente está indo bem porque a gente sabe que a gente defende os interesses da maioria. Não só eu, mas o pessoal como um todo, Boulos, Aerundina, porque apesar de há dois anos atrás o nosso país ter eleito um genocida, as coisas na realidade vão se provando o que é a alternativa bolsonarista. A gente sabe que as pessoas votaram no Bolsonaro, muitas, algumas são fascistas, mas a grande maioria votou porque achou que ele era uma mudança, que ele era contra o sistema, que ele ia acabar com a corrupção, que ele era diferente, que ele era contra a configuração das coisas como estão. E obviamente ficou provado nesses dois anos que não é assim que acontece. E eu acho que esse sentimento de mudança, de radicalidade, que é legítimo, que é legítimo, e fez as pessoas votarem no Bolsonaro, ele existe, ele continua existindo. Principalmente agora num ano tão difícil que ficou óbvio, como o serviço público salva a vida das pessoas, como os servidores públicos, os professores, os profissionais de saúde tão atacados pelo Bolsonaro são quem salva a vida das pessoas. Então, eu acho que existe esse sentimento e a gente que é do pessoal que não tem rabo preso com liberais, não tem rabo preso com empresa, não é conservador, não é neofascista, a gente tem a capacidade de conseguir expressar essa política de vida, essa política de defesa de direitos, essa política antirracista, essa política antipatriarcal, então a gente sabe que a maioria defende o que a gente defende. Existe aí, por exemplo, só pra te dar um exemplo bobo, grande parte das fake news sobre o Boulos são sobre ele ser invasor, ele entrar na casa dos outros, não sei o quê. Quando eu vou conversar com as pessoas na rua, Caio, na nossa pontuetagem, nossas banquinhas, quando eu falo o que é o Boulos, as pessoas vêm com esse tipo de fala, eu explico, olha, existe tal e tal problema de habitação em São Paulo, você acha justo uma cidade em que o salário mínimo é menos de mil reais, você não conseguir alugar nada por menos de 500, 600? E o movimento MTST faz isso, isso e isso. Móveis desocupados que estão com dívida de PTU, é uma coisa de três frases a pessoa entender. Então a mentira é rasa. A mentira, ela é muito rasa, assim, ela não consegue sustentar na realidade. A maioria das pessoas reconhece que precisa de uma política radical, de uma política antirracista. Então, por mais que existam as mentiras, por mais que existam os ataques, a gente sabe que a gente está do lado das pessoas e a gente é de movimento social. Por isso que eu acho que a gente está indo bem nas campanhas, né? Não só eu, mas o PSOL, as mulheres negras do PSOL. Eu acho que a gente está indo bem por isso, assim. Mas, Caio, eu queria falar aqui pra vocês que a gente precisa de muito apoio, muito apoio. A gente não tem a estrutura eleitoral, a gente não tem milhões. Eu estou competindo com candidatura que vai ser mais cara que a do meu candidato a prefeito, de vereador, o atual presidente da Câmara de São Paulo, que é o manda-chuva na do nosso de São Paulo onde eu já morei, não preciso falar o nome, quem conhece vai saber de quem eu estou falando. Tem uma campanha de vereador que vai custar mais de dois milhões de reais. A minha vai custar o quê? Cem mil? Um pouco menos. É contra isso que eu estou competindo. É contra isso que as mulheres negras do PSOL estão competindo. Então, por mais que a gente, às vezes, parece que a gente está indo bem numa bolha, numa bolha mais progressista, a gente precisa de muito apoio. A gente precisa de pessoas que falem da nossa candidatura, que expliquem quem a gente é, que ajudem nos últimos dias, que são os mais importantes. Boa parte das pessoas, gente, decide e vota nos últimos dias. Então, a gente conseguir falar com as pessoas, mostrar que não é só aquelas candidaturas que mais aparecem na TV que existem, as que mais aparecem no rádio. Mostrar que existem outras candidaturas, que você pode votar numa mulher negra, que você pode votar numa trabalhadora da saúde, que você pode votar numa pessoa que é de movimento de cursinho popular. Colocar que existe essa alternativa para o máximo de pessoas possível é muito necessário. Porque a gente não tem essa mega estrutura eleitoral que os partidos da ordem têm. Então, por mais que pareça que a gente está indo bem, nunca é suficiente. Porque a gente não consegue ter tantos canais de disseminação, né? Então, a gente ter esse apoio de boca a boca é o que faz a diferença. É o que faz a grande diferença. E por isso que eu queria também pedir esse apoio, te agradecer por essa live, que é um espaço de visibilidade, e pedir para todo mundo falar quem é a gente, falar quem é essa candidatura, quem eu sou, quem é o Boulos, espalhar para as pessoas, combater fake news, combater esse tipo de mentirada, que também é fácil de ser combatida. São as pessoas mais fanáticas que são mais difíceis, mas a grande maioria não é. É porque elas são barulhantes, a gente acha que elas são muitas, mas elas não são, não. Luana, a gente está aqui já há 40 minutos, né? Eu prometi para você que a gente iria encerrar um pouquinho antes, porque, gente, a Mônica, a Luana tem outra live na Mônica Seixas, então quem gostar pode ir lá, seguir nessa outra live, outra conversa que ela vai ter com a deputada, né? Estadual Mônica Seixas. Eu queria que você encerrasse com esse tema, assim, qual que é a importância hoje de se votar em mulheres negras, né? Porque a gente, às vezes, fala, vamos votar em mulher negra, votar em mulher negra, as pessoas acham que é assim, ah, vou votar alguém por causa da cor. Eu não penso assim, eu penso que é uma questão, porque muitas das pautas que brancos, do PSOL defende, as mulheres negras também defendem. Como não tem mulher negra eleita, nós temos uma atividade muito baixa, se muitas pautas estão ali sendo defendidas, por que não, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Que nós estamos vendo um movimento muito bonito em torno das candidaturas negras, pelo menos no PSOL, pelo menos é o que eu estou, minha percepção. Sim. Não, eu vou falar, deixa eu só responder uma perguntinha que ficou sem resposta, do Ale Plie, que às vezes eu, assim, a pessoa pergunta e eu quero responder. Ele perguntou do hospital de servidor municipal que está deteriorado. Real, a lei está muito deteriorada. A gente sabe que essa deterioração não é à toa, é porque se quer sucatear um serviço para servidores municipais, um serviço de saúde, e que é para entregar para iniciativa privada. Eu sei que já está parcialmente, essa questão já está sendo discutida, é muito grave, eu sei que já existem funcionários do Einstein que estão trabalhando aí no hospital de servidor municipal, isso é muito perigoso para a gente, porque é um serviço que não pode ser privatizado, que não pode ser a sua gestão terceirizada, então a gente vai ter que alocar mais recurso, alocar mais recurso, isso significa ter mais orçamento do município para a saúde, e também ter o fortalecimento do conselho participativo do hospital, que é muito importante, porque senão não vai ter quem fiscalize. Tá bom? Então essa é a pergunta para o Ale, mas depois eu te convido para entrar no site e ver as propostas de saúde. Agora, sobre a sua pergunta, Caio, de fato, muitas pessoas perguntam, ah, mas por que votar por cor? Só que é o seguinte, a gente, mulher negra, é quase um terço da sociedade, a gente é 27% das pessoas do Brasil, e como é que a gente é zero na Câmara Municipal de São Paulo? Não existe nenhuma explicação para isso que não passe por reconhecer o racismo estrutural. Você precisa reconhecer o racismo estrutural para entender por que que mulheres negras não são representadas. E a gente tem que falar por nós, a gente faz as políticas por nós, a gente que é mulher negra sabe o que uma mulher negra passa, a gente sabe o que é pegar ônibus lotado todo dia, a gente sabe o que é chegar em casa, não ter que ainda dar comida para os filhos, conseguir cuidar dos filhos. E as mulheres negras, eu queria lembrar para vocês que a maioria das, a gente chefia a maioria das famílias que estão abaixo da linha da miséria, porque as mulheres negras estão na exclusão. E não existe nem mesmo entre as pessoas mais progressistas que são brancas um tipo de reconhecimento da centralidade disso. Porque isso é central. A questão de racista não é uma parte da luta democrática, não é uma parte da luta por direitos humanos, é central. Principalmente no nosso país que foi fundado sobre a escravidão. Então a gente ter mulheres negras no poder significa a gente ter representados os interesses dos que estão, digamos que, no andar de baixo. Das que estão no andar de baixo, porque são mulheres. e seus filhos e suas crianças, que é quem é mais vulnerável nessa cidade. Então a gente votar em mulheres negras não é só por representatividade, é por ter outra política, outro conteúdo político, outra forma de fazer disputa de poder. E é também a gente ter uma política que pense no cuidado, que pense na vida das crianças, na vida dos idosos, que hoje São Paulo é uma cidade para o lucro. São Paulo tem uma lógica do lucro. Então se um espaço serve para o lucro, bem. se não, deixa para o lado. Então a gente tem outro tipo de lógica de cidade, é muito, muito fundamental. Isso passa por eleger mulheres negras. Isso é fundamental. A gente não precisa de alguém que vai falar por nós, que vai representar a gente. A gente se representa e a gente, na verdade, assim, as mulheres negras, na minha visão, já são lideranças. De movimentos de bairro, movimento popular, rede de solidariedade, mas falta a gente estar na Câmara. Assim, isso falta muito. Exatamente. Luana, eu agradeço imensamente a sua participação. Gostaria que você desse um palavra final, falasse o seu número, que você não contou para pessoas, embora eu tenha colocado nas artes, mas faz aí a sua última falação, por favor. Pessoal, eu sou Luana Alves, meu número é 5505, não vamos esquecer, 5505. Obrigada, Bárbara, obrigada, Ana, vamos juntas, vamos fortalecer essa candidatura. Como eu falei para vocês, a gente não tem grandes espaços nas mídias, então vai ser no boca a boca, vai ser no voto a voto, a gente tem condições de ganhar, é importante falar isso para vocês, o pessoal está com um espaço inédito em São Paulo, então é muito possível que as candidaturas, principalmente de mulheres do pessoal, consigam se eleger, mas para isso tem que dar um gás final nessa semana, que é quando a maioria das pessoas decidem voto, então peço esse apoio para vocês, peço para votar em 50505, indicar votos para todo mundo, porque é muito necessário e vamos ocupar aquela Câmara, não para manter as coisas como estão, mas para mudar radicamente as coisas. E aí, só para lembrar, gente, o site é luanapessol.com.br, lá vocês conseguem ter acesso às pautas, as propostas e aí vamos fazer esse boca a boca. Muito obrigado, Luana. Te agradeço imensamente por estar aqui presente. Beijo. Eu te agradeço. Beijo. Tchau, tchau.